Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje eu te confere mais aventuras de Rust, galera. E vocês estão lembrados daquela casa que eu tinha feito no vídeo anterior? Pois bem, ela não existe mais, como era de se esperar. Cara, eu fiz uma base nova, uma vizinhança totalmente diferente, bem distante, um lugar aparenta ser bem tranquilo, só que nem todo vizinho é aquele vizinho que a gente gostaria de ter. Vocês vão descobrir o porquê. Fica aí galera com o vídeo, espero que vocês gostem. Se você está gostando da série, deixe o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, para estar sempre acompanhando os vídeos que eu boto diariamente, meus irmãos. Muito obrigado e aprecio o vídeo com moderação. Olá senhor, olá meu senhor. Porra, tem um cara atrás de mim vindo me pegar, cara. Ei, mano. Ei, mano, o que está acontecendo? Oh, olá. Olá, mano, eu sou amigável? Por que você está saindo uma arma? Isso é realmente necessário? Não, mano, eu estou realmente assustado. Eu estou realmente assustado, mano. Ok, senhor. Sim. Senhor, tem algo errado com o seu casa. Por que? Por que está acontecendo aqui? Você gostaria de me mostrar? O que está acontecendo? Eu estou meio no jogo, então... O que está acontecendo? Você precisa fazer isso onde eu não posso... O que está acontecendo? Você vai fazer isso onde eu não posso... Então, você vai fazer isso onde eu não posso... Então, eu posso dizer que aqui está Johnny. Eu estou apenas começando na casa, mano. Você vai fazer isso onde eu posso... Como eu posso fazer isso? É tudo bem. Você vai fazer o seu negócio. Tudo bem. Você vai fazer o seu negócio. Até mais. Obrigado, mano. Seja com certeza que você tem a sua dormir bag e colocar isso em lá. Eu não tenho a arma. Eu não tenho a arma. Você tem algo para mim, mano? Eu tenho a 30... Oh, alguém está atingindo, mano. Holy shit. Holy shit. Come aqui, mano. Come aqui. Come aqui. Come aqui. Get inside my house. Come, come, come. Quick, 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 quick. Get inside. Get inside. Where the hell are you, mano? Oh, okay, mano. Can I have something? God, I'm out of the split. Hey, sir. Are you okay? Yeah, sorry. I was staying messaging. Okay, okay. Okay, man. So, do you have any cloth for me, man? Man, I'm out of the closet, man. I want to make a sleep bag here. Do you have some wood? Can I fix my house here? Yeah. I don't have any wood. Okay, sir. Classy beef. I was just going to the rat area. Oh, there's a person. Holy shit, man. Holy shit. Classy beefy. Kill him, Classy beefy. Kill him. Oh, my God. He's knocking. Oh, shit. Okay, go. Go. Go, man. Go, go. I'll take care of this. Yes. I'll take care of this one, amigo. Yes, amigo. Thank you. I don't know where he is. Here, here, here. Somebody's sleeping here. Oh, let's go get him. Oh, he's dead. Oh, whoa, 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 whoa. Who is it? Somebody's shooting. Somebody's shooting. Somebody's shooting. Oh, shit. Get out, man. Come here, man. Engine. Oh, shit. I'm bleeding. Oh, my God. I'm... Hurry up, hurry up, hurry up. Holy shit, my amigo. Get out, man. Oh, my God. I need bandage. Craft a bandage. Oh, shit. Craft a bandage. Oh, my God. Oh, my God. I'm scared. I'm crafting. I'm crafting the bandage. Holy shit, man. Oh, my God. You're dead. Oh, my God. You killed my friend, motherfucker. Hold E on my body. Hold E on my body and press help up. Okay, okay. Come on, man. Come on. Craft a hobby. Thanks. Come on, man. Oh, my God. What's happening to you, man? Why did you die, man? Holy shit. Whoa. Oh, my God. It's my house. My house. Motherfucker. Holy shit. He destroyed my house. Oh, my God. I'm bleeding. Holy shit. Oh. Get out, man. Get out. Oh, my God. I'm dead. Oh, man. Help me. Help my friend. Holy shit. Don't kill me, man. Please. I'm just in this game. Oh, my God. Puta que pariu, cara. Perdi a porra toda. Eu tinha uma cama, mas eu não consegui botar ela. Merda. Merda. Não é mole, não, cara. Não é mole, não. Vamos em frente. Aqui estamos de novo. Tudo zerado novamente. Beleza. Vamos em frente, cara. Não desistimos. Não podemos desistir. Nunca. Tá de noite. Puta que pariu. Puta que pariu. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. O Rust é um jogo muito foda. E é muito difícil ao mesmo tempo. Mas a gente vai se adaptando, cara. Eu vou me adaptando. E com a dica de vocês, bota no comentário o que vocês acham que eu poderia estar fazendo. Aonde que eu poderia. E me dêem dicas, cara. Eu preciso conhecer melhor o game. E nada melhor do que vocês que já conhecem o jogo. E jogam isso direto. Podem dar como dicas, cara. Vocês são as melhores pessoas para dar dica para mim. Bom, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa treta, cara. Cuidado com seus vizinhos, hein. Cuidado com quem você escolhe. E aonde você vai comprar tua casa. Onde vai fazer tua casa, hein. Presta atenção. Beleza, meus irmãos. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa treta. Até o próximo vídeo de Rust e outros jogos, galera. Se você está gostando, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago. Beleza, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem bem. Forte braço. Onde você é? China. China, número 1? Eu não posso falar inglês. Eu amo China. Kung fu for beginners. Kung fu, de China. Todo mundo quer uma luta de kung fu. Oh, tem um jogador lá embaixo. Vamos matar ele com uma luta de kung fu. Kung fu fight, Z. Você melhor se preocupa, cara. Pastel de flango. Pode repetir, por favor? Eu vendo. O que? Eu vendo? Pastel de flango. Pastel de flango. E caldo de cana. E caldo de cana. Yeah. Haha. Yes. Good job, man. You are a good seller. Can I sing a music to you? It's in Chinese. It's in Chinese. Very, very, very easy. Everybody can sing in Chinese like this. Wash in her. Wash in her. Wash in her. Wash in her, baby for harsh offer. That's Chinese, huh? Yeah, this is Chinese. Wash in her. Wash in her. Ow, ow, ow. No, no, no. Don't go tii, green gaiti. E...